Certo dia, os bichos africanos convidaram um representante da Amazônia para uma festa. A onça enviou o macaco narigudo, porém foi mal recebido. Seu nariz parece uma raiz fora do lugar, disse um suricato. Nesse tempo, os animais sabiam falar. A festa perdeu a graça para ele. Enquanto chorava num canto arrependido por ter ido, chegou o elefante. Por que está chorando? Estão zombando do meu nariz, disse ele. Do seu nariz? Aqui chamamos isso de tromba, disse o elefante em gargalhadas. As coisas pioraram ainda mais e o macaco esteve seriamente mal, padecendo de uma forte depressão, sem forças para retornar para casa. Se isolou numa caverna e as hienas rodeando a caverna insultavam ele. Saia para fora, bicho esquisito. Seus amigos da Amazônia são esquisitos assim também? Ou você não tem amigo? Aposto que não. Tadinho. Não demorou muito e todos os bichos estavam junto com as hienas insultando o coitado, até o leão rei da savana que deveria dar exemplo. E como não podia sair para beber ou comer, enfraqueceu a ponto de desmaiar, desenvolvendo uma forte crise de síndrome do pânico. A notícia chegou ao Brasil e a onça furiosa mandou chamar a arara azul, o boto cor-de-rosa, o sapo verde de olhos vermelhos e o mico leão dourado. Eles partiram rumo à savana a fim de resgatar o amigo macaco narigudo. Não perca a parte 2 dessa história. E aí E aí Obrigado.